Closed Explorando flashbang ai abalou ai abalou vai cravar né chefe vou bagar a segunda ninguém me responde uma coisa porque você bane quem manda cigarrinho no chato se você adora fumar um charuto de carne G3X mano você vê a formação é dura se falou que o desabrasado é cura é um urbano, dia melhor que 3 ai arrastaram né velho não tem razão de jogar isso acho que não sei se eles realmente eles sejam bom dia gabriel bom dia já matei desculpa o gooden do outro lado é o remix cravado de alp já percebe que vai ser pressionado erra o disparo e ai se complica conseguiu escapar na movimentação bonita pega ali o Owen pulou de novo fica muito meado leva mais um remix sensacional acertou o disparo não finaliza agora sim que apronta por aqui o remix brilhando de alp 4k remix difícil escutou ali agora a correria demônios clicou vai direto é ele sabe que vai ter alguém dando cover né calma droga vai pra dentro ai vai direto vai direto foi direto jogou HE o cara matou companheiro essa eu nunca vi na minha vida é btt vai entrando no tapete esse KN já vai conseguindo fazer a eliminação dele tem jogador chegando aqui na nip são dois opa que isso esse KN nos teps consegue levar dois jogadores vaque vaque total meu amigo o chat fala vaque da mina pedindo tempo é o seguinte quem dá tempo é relógio aprende isso não tem conversinha não tem migué tá vendo você é burro mas o que eu tô controlando tá em primeiro o que a máquina está inteligência artificial não é entendeu cara aí é que tá opa que isso roubou roubou olha aí olha aí tá sendo analisado tá sendo analisado a ação de life né assim prepara ali um onde que é aqui é ali não é aqui não é aqui é aqui ou é ali não 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 é aqui é aqui é ali é ali é aqui você tá no jogo? ué eu não entendi ué eu não entendi mano tá acontecendo que o cacilha esqueceu o pixel? ué um plano que eu tô falando de formas leigas uma dúvida que eu tenho certeza que se eu tenho muita gente tem eu vou lá da noite pro dia e eu faço a operação real beleza michel? beleza então eu vou lá eu mando imprimir um giralhão de real certo? aham e aí eu viro pro breche e falo breche compra tudo em dólar tá ué ué eu já me desfiz do BO porque agora eu tenho dólar cara ué o que que impede isso? se o giralhão diminuiu aumentou se o país afundou eu já virei em dólar cara e aí eu compro os Estados Unidos porque como que isso não pode ser feito? você entende formas leigas? quer uma pergunta ok? eu entendi ué é estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS essa é a última chance de garantir o Guia Global o melhor treinamento de CSGO e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em 2021 então chegou a hora de evoluir de verdade então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir corre que essa é a última chance link na descrição nossa que isso? que isso? bugou o mouse e esparrou o cheat que aconteceu? olha lá ah tu não vai mostrar o cara tu vai mostrar isso daí tu não vai mostrar o que o cara fez não você me dá um pouquinho iluminha o que? de comida eu dou uma comida sim opa de ter fé BT? não ai te faltou a análise mas eu acredito e se ganhar esse round nós ta no jogo cara mano análises são feitas para serem quebradas BT sonha ta vendo? foi só o BT desistir do jogo e nós ta sendo espancado velho eu achei que a gente tava de CT cara aqui aqui cara eu vi os cara matando eu vi os cara matando e não vi nem quem era eu falei e nós voltou cara eu acredito é uma brincadeira hein é uma brincadeira hein é uma brincadeira hein e porra é um sinal e porra é um sinal e porra ta ta falando é um sinal eu falei eu falei eu falei era um sinal é um sinal é um sinal velho fala dele velho alo alo é um sinal velho é uma caixa de uma caixa velho meu deus meu deus alo três ventos três ventos queee 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 doito segundos parece que o round ta ruim mas não ta tão ruim assim não velho que isso o cara ta atacando até a W que isso Junior que isso beleza Junior ta nele maestro e ta la vai morrer toma olha ai beijão olha aqui pra gente como é que ta aqui a situação ta eu to vendo Liminha que isso que isso Liminha que isso Liminha que isso Liminha que isso Liminha tem que testar o pixel né o danoco da pra ver tipo o coração pra cima ali ai mano tem que testar o pixel né pra ver se mato eu duvido eu duvido eu duvido a fúria perder esse round porque quando a fúria começa o round 3x3 ou 4x4 na inferno ela ganha espaço olha como ela vem grandona olha como ela vem grandona olha como ela vem grandona olha toma ué cara o ch card olha 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 tem que o x olha 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 Mano, tá triste. Paguei uma em cima. Paguei. Vou apagar, vou apagar. Eu apaguei já. Cara, só foda, gente. É só aí, só aí, só assim. Boa. Vou plantar, vou plantar. Vou plantar pra comer, comeu! Sombra, sombra, sombra. Não picou, não picou. Não work, tô relógio. Boa, eu vou cair com vocês, Zika. Tô, Eduard, tá? Tá, mole. Ó, um L, um L. Eu vou matar o L já já, calma aí. E L. Sombra, 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 sombra. Nossa senhora! Eles precisam manter a utilidade. Isso tem que funcionar agora. Keto missa outra. Seu teammate é aqui para support, mas ele é missing. Zantares sprays down 2. Has to stay alive. Has to bite time. Freddy Frog knows it. They swing, mas é só Zantares. 4. Locking out that V-bomb sight. Denis, surely nothing. Ele finds 1. Ele está sendo backstabbed all the while. Tizian spraying him through the door, down to 16. Ele's only got the Deagle in the 1v2. Zantares is a 1-shot to the chest. Maybe if he finds that, it would be viable. But Zantares will have his ace. It will be a big plan. Tchau. 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 Tchau.